A gente volta a falar da inauguração de mais uma emissora do Grupo Sim na região noroeste, aqui em Colatina. Vamos até lá para conversar com a Elisângela Ramos, que nos fala sobre a rádio Apai FM, na frequência 89,7. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá, você sintonizado no Sim Notícias. Pois é, na última sexta-feira foi inaugurada oficialmente a mais nova emissora do Grupo Sim, em parceria com a Apai Colatina. Nós fomos conferir. Veja a matéria. Emoção e gratidão. Sentimentos que definem bem a chegada da 89,7. A inauguração oficial da rádio foi prestigiada com muita alegria por autoridades, convidados, direção e colaboradores do Grupo Sim e também pela família Apai. Para Rui Baromeu, presidente do Grupo Sim, colocar mais uma emissora no ar é como nascer mais um filho. Nascendo mais uma emissora, eu costumo dizer a todos que quando nós colocamos uma emissora no ar é como nascer mais um filho. E é com muita alegria que nós estamos hoje anunciando mais uma emissora de rádio na região noroeste, na região norte, em uma grande parte do Espírito Santo. Essa emissora levando uma mensagem de amor, de carinho. Inclusive, essa rádio vai servir a toda a Pai do Espírito Santo, do Brasil. É muita emoção, é muita felicidade para nós. Eu que sou, sempre me atirei procurando buscar o melhor para a nossa instituição. E eu estou muito feliz, muito grato, principalmente ao Rui Baromeu, pelo que ele fez para a instituição Apai Colatina. E nesta sintonia do Grupo Sim com a Rádio Apai Colatina, nasceu muito mais que uma rádio FM. A 89.7 vai promover a inclusão de pessoas especiais. Além disso, é a primeira Rádio Apai do Brasil. É o momento que a gente vai estar comunicando mais com as próprias famílias, levando a elas, dando conhecimento às famílias, do aquilo que nós estamos oferecendo aqui na instituição. E trazendo tudo quanto é novidade passar para as famílias apaionas. Com a Rádio Apai agora, é mais uma oportunidade de divulgar o trabalho, da pessoa com deficiência ter um espaço a mais para mostrar o seu dia a dia, suas conquistas. Sucesso à Rádio Apai e você também, que quiser sintonizar e ouvir, já pode. 89.7